Quem se deixa iluminar pelo Evangelho, alcança a santidade, pois a Graça Divina o conduz. Vamos iniciar nossa semana rezando com o salmista. Lâmpada para os meus passos é a Tua Palavra Senhor, e luz no meu caminho. Nos muitos caminhos que percorremos nesta semana, nas muitas pessoas que encontrarmos, nós dediquemos um minuto do nosso dia e fechemos os olhos em prece e nos coloquemos diante de Deus, orando com as mesmas palavras de São Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mostra-me o Teu caminho. Senhor, o que queres de mim? Repita esta prece, respire e sinta o Espírito de vida que Deus soprou em seu ser, sinta-se vivo e pulsante. É assim que Ele quer.